A ideia é isso, mano, é trazer a cultura pras comunidades, onde não tem acesso a manifestações culturais, certo? O que tem que fazer? É nóis! É eu, é você, é juntando a rapa, é coletivo, coletivo junto faz a cena acontecer. Muito obrigado por quem veio, quem não veio, assiste o vídeo. Mano, sente a vibe, aí sentado, olhando pro seu computador, pro seu celular, cê vai ver o que você perdeu. Mas aí, tem mais esse ano, fica na sintonia, resistência, cultura, hip hop, eu grito de guerra da família, continua, é arte de rua, arte de rua, arte de rua. Mas aí, tem mais esse ano, fica na sintonia, resistência, cultura, hip hop, eu grito de rua. O grito de guerra da família continua, arte de rua, arte de rua, arte de rua. Vamos embora, vamos embora, Paraná como eu já disse que vou. Paraná, 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 Paraná. Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou. Paraná, 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 Paraná. O que esse evento representa? Representa a união de todos os elementos do hip hop. Eu, como artista de rap, vejo que falta muito hoje em dia essa conversa dos elementos com o rap. Então, foi muito importante pra isso. Teve capoeira, teve basquete, teve a dança, teve o DJ, teve até beatboxers. Então, foi um evento lindo e trouxe isso pra Quebrada, que é o lugar, o rap tem essa causa social. Então, foi lindo, o evento foi muito bom, uma honra semestre de cerimônia do arte de rua. Put it aside, and when it's right, we'll toss it into your clock. Calls on the critics to lie to themselves, hide in the wells. I'm sitting silent like this side, but I'm just trying to help. Settle scores like Rorio's, boom with torches and swords. And bring a force so enormous, it'll scorch your shores. Open the doors, matter doors, it's a four-minute war. Part to the core from the land, skies, oceans and shores. A organização dos manos aqui perfeita, tá ligado? Acolheu todo mundo aqui, a criançada aqui presente aqui. Galera, todo mundo aqui teve batalha de MCs, tá ligado? Malavares, capoeira, teve várias fitas. E é um bonde que eu tô ligado, meu parceiro Jonas, puxando aí já de Mil e Duque, já há mais de 10 anos de caminhada. Onde a cada ano vem se concretizando e aumentando esse movimento. Pra nós, maior satisfação, tá junto colando no movimento. AITD, rua, AITD, rua, tamo junto. O rap não para, tamo de pé na areia, não jogamos a toalha. Persistindo, lutando na habilidade, na arrasada. Mas o rap é compromisso, dodô, não é piada. Aqui tá dominado o chão, é tudo nosso. Meu rap faz estrago, deixa de estrofa. Quem acredita corre atrás, não vive de oportunidade. Tamo junto organizado pelo rap de verdade. O que é da importância, né mano? De levar o arte pras comunidades, é levar acesso pras crianças, é poder participar. A criançada que tá na rua, que às vezes não tem possibilidade de colar no centro, de colar no teatro, de prestigiar alguma coisa relacionada à arte. A gente traz agora, entendeu? A ideia é isso, é levar o arte pras quebrada. Não só aqui no Multimor, mas nos extremos da cidade. Tem que ser impactado, tem que ser tocado. Intimamente pelo projeto, mano. É o grafite na parede, sendo rabiscado. E o moleque vendo aquilo ali, a menina vendo aquilo ali. Vendo, pô, que da hora, eu quero fazer isso. Eu vou ver a roda de capoeira, eu vou ver a batalha de break, eu vou ver a batalha de MC. É tudo isso junto e misturado, mano. Causando impacto. E o arte de rua agora tá onde tem que tá mesmo, é nas quebradas, certo? É isso daí, família. Fica na sintonia, logo em breve estamos aí. Outra quebrada da cidade, hein. Quando não, vamos tomar o centro de novo ali e reunir toda a família lá, certo? Aí, não fica moscando não, hein, mano. Domingão aí vai ficar em casa panguando. Olha eu mexendo no celular, o WhatsApp, o Facebook tá tirando, cara. Fala com nós, é arte de rua, porra. Na cena do bagulho, chega mais. Ih. Tá, 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 tá. Jajajaja